Primeira coisa, meu nome é Fábio Ricotta, quem quiser mais meus contatos, essa palestra aqui também vai estar disponível no SlideShare, então é só vocês acessarem slideshare.net barra Fábio Ricotta, tá direitinho aqui, vocês podem pegar todos os links, todas as coisas, tudo que eu passar aqui tá disponível pra vocês, tá? Eu queria, hoje eu vou trazer aqui pra vocês, a Bia me colocou numa enrascada, eu há três anos eu palestro na Campus Party sobre SEO pra blogs, e aí ela falou, poxa, você pode trazer esse workshop de SEO que você sempre dá, sempre lota, enche de gente e tal, pra cá. E aí quando eu olhei a descrição que ela colocou aqui no YouPix, ela falou assim, 10 dicas de SEO para o seu blog, tanto que aqui voltando eu coloquei assim, 10 dicas de como usar SEO para bombar seu blog, e eu tinha 8, então tava praticamente pronta a palestra e eu tive que caçar mais ideias e coisas diferentes e tem coisas que nunca ninguém viu, que eu vou mostrar pra vocês aqui pela primeira mão, tá? O que eu queria mostrar pra vocês, apesar da Samsung Smart TV tá na frente, mas ali em cima, a gente tem o site BuildWithin, né? Ele faz o monitoramento de quantos sites na internet tem o WordPress. São mais de 5 milhões de sites na internet que eles monitoram que tem o WordPress instalado, né? Ou seja, um blog instalado, uma plataforma de blog instalado. Então isso é muito bacana e vem crescendo ao longo dos meses, dos anos, e é bem interessante, por isso que a gente vai se concentrar 100% no WordPress. Se você falar, poxa, eu não tenho um blog no WordPress, formado pela plataforma WordPress, migra pra lá que você vai ter muito mais resultado, tá? Ainda falando de que tipo de setor que tá dentro da área, né, de WordPress, que usa a plataforma de WordPress, a diferença de cores aqui são segmentos diferentes, então entretenimento, internet, esportes e tudo mais, então tem site hospedado em WordPress pra todos os tipos diferentes. Isso que é importante vocês saberem, dá pra fazer qualquer tipo de blog usando WordPress. E aí no meio de tudo isso tem o Google que tem que ler cada um deles. Então a gente tem 5 milhões de sites. Imagina aí uma média de um post por dia, são no mínimo 5 milhões de novos artigos por dia que o Google provavelmente tem que ler. Isso no mínimo, tá, pessoal? E aí como eu tava assistindo, né, toda polêmica essa semana, eu tô envolvido meio nesse meio da moda, minha namorada, ela gosta dessa área de moda. E me apresentou o blogueira Shame, né, que tava até com um painel ontem. E como dizia ela, ela tem um pensamento muito interessante que dá pra traduzir pra essa área de SEO, se o blog for podrinho, eu nem abro. É a mesma ideia que o Google faz. Se o blog não for interessante, se ele não for atrativo, se ele não trouxer resultado pras pessoas, se você acessar aquilo e não sentir gosto por aquilo, por aquele blog, por aquela leitura, o Google não vai gostar, você não vai aparecer bem no Google. Então, esse é o princípio de todo, né, e a blogueira Shame tem toda a razão aí sobre a ideia dela. E aí você pensa agora, tá todo mundo pensando e fala assim, pô, mas será que o Google é tão importante assim quanto eu tô falando? E aí eu trouxe alguns dados de alguns blogs importantes. Esses dados foram tirados hoje, tá, pessoal, antes da gente vir pra cá. O primeiro blog que todo mundo conhece aqui é o Não Salvo. Muitos de vocês estão vendo, tem até um totem ali gigante do Não Salvo, mó bacana. E você fala, quantos por cento do tráfego, né, dos visitantes do Não Salvo vêm do Google? Quantos vêm do Facebook? Todo mundo deve estar falando, ah, não, ele é mó popular no Twitter, no Facebook, ele recebe mó tráfego e tal. O Google não deve ser nada pra ele. Segundo os dados da Hitwise que eu tirei agora, antes de vir pra cá, 25% do tráfego do Não Salvo, do Não Salvo, toda aquela gama de visitantes vem do Google. Um quarto dos visitantes dele vem do Google, ou seja, pesquisam alguma coisa no Google antes de entrar no site do Não Salvo. E olha que ele tem uma presença no Facebook muito importante. Quase 20% do tráfego dele vem do Facebook. Aí você pensa, ah, beleza, 25% não é nada. A gente pode ir no site do Bobagento, que é outro cara que vai estar no painel logo, daqui a pouquinho ele vai estar aqui. E aí você fala, poxa, beleza, o Bobagento, até no print aqui, está colocado 153 mil pessoas no Facebook, curtiram a fanpage dele. Ah, com certeza o tráfego dele vai ser alto. Mas olhando de novo, o Google tem 25% do tráfego dele, mais uma vez, um quarto do tráfego do Bobagento vem do Google. Beleza. E aí você começa a olhar, aqui não dá pra ler direitinho, mas esse aqui é o site do Mundo das Tribos. É um dos sites mais conhecidos do pessoal que trabalha com AdSense, que ganha dinheiro, faz monetização. Esse site aqui tem mais de 40% do tráfego dele só do Google, só do Google. São pessoas que entram no Google e clicam num determinado resultado e chegam no site do Mundo das Tribos. Outro, também muito conhecido nessa área de monetização da galera que ganha dinheiro, é o Sempre Tops. O tráfego dele é ainda maior, quase 45%, né? Ou seja, de cada duas visitas, mais ou menos, uma pessoa veio do Google. Vocês não acham isso relevante? Vocês não acham que é interessante? Na minha conclusão, o Google é foda. O Google domina o mercado brasileiro. Não importa se você tem Facebook, não importa se você é uma web celebrity, não importa o que você é. Se você escreve bem, se você alimenta bem o seu blog, o Google vai trazer visitas pra você. E o que eu tenho pra mostrar pra vocês é que são 10 dicas pontuais que vocês podem fazer no blog de vocês a partir de hoje, tá? Então, a primeira é um pluginzinho mais básico de tudo, é um dos plugins mais baixados do WordPress, chama o WordPress SEO. Ele faz mágica pra gente, tá? Não é coisinha simples, mas ele faz literalmente mágica. O que eu gosto dele é que você vai, clica ali, faz o download, faz a instalação. E uma parte interessante aqui tem várias dicas de como vocês usarem esse plugin de outras formas, mas o que eu gosto é que ele dá dicas de como você pode escrever um artigo do seu blog. Quando você tá escrevendo antes de publicar, ele tem uma caixinha aqui embaixo, essa aqui é a interface do WordPress, ele tem essa caixinha aqui na parte de baixo. E dentro dessa caixinha aqui, você pode virar e falar assim, sobre qual assunto você está falando. Eu peguei aqui um post que a gente tava falando sobre aplicativos pra Facebook e eu coloquei exatamente sobre o que eu tô falando, qual a minha palavra foco. Eu coloquei aplicativos para Facebook. Quando eu salvo, antes de publicar, ele me dá diversas dicas aqui, ó, do que eu tenho que mexer. E ele tem uma abinha que mostra tudo, muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro. Então, antes de publicar, eu sei o que eu tenho que mexer no meu artigo, seja no título, no conteúdo, na imagem. Ele me fala tudo pra eu ter o melhor desempenho no Google possível. Então, quanto que vale esse tipo de dica? Muito. Se antes de você publicar, você já pode automaticamente saber o que tá errado, muda o que tá errado e depois publica. Então, essa é uma das técnicas que a gente faz sempre. Antes de publicar, avalia o que tá de errado. E ainda tem aquele problema. Quem tem blog sabe que tem gente que vai lá e rouba seu material, seu conteúdo. A galera vem, copia, cola no blog deles, chama de clipping, né? Colar, copiar, colar totalmente. E esse plugin, nessa parte de RSS aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ele tem uma proteção, se você colocar exatamente esse código que eu tô mostrando aqui pra vocês, ele protege o seu blog. Toda vez que alguém for copiar, ele dá uma referência. Ah, o artigo original tá nesse blog aqui. E o Google vê isso muito bem. E aí ele enxerga e te protege e garante que você esteja aparecendo melhor. Tá? Outro pluginzinho que eu amo de paixão e que muitas pessoas perguntam, ah, como eu faço isso? É esse Any Related Posts. É só você baixar ele, é simplesinho, tem o link aqui. Mas o interessante é que ele mostra essa caixinha de artigos relacionados embaixo de todos os posts. Você entra em blogs e vê lá, ah, artigos relacionados, com a imagenzinha, com o texto, linkando pra outros lugares. E você fala, poxa, que legal. Mas como que isso te ajuda a aparecer melhor no Google? O que ele faz aqui? Ele gera diversos links pra outras matérias que você já publicou. Então, cada artigo referencia, pelo menos no meu caso aqui, mais cinco outros artigos. E isso me dá uma vantagem competitiva muito grande no Google. Então, só de instalar esse plugin, só de colocar, ele ajuda bastante. Uma ressalva que vocês têm que configurar lá, que poucas pessoas sabem, é essa versão sem o uso de JavaScript. Na configuração dele, só vem aqui e marca essa opção, sem JavaScript. E aí o Google vai adorar perfeitamente o seu conteúdo e você vai ter mais páginas aparecendo no Google. Então, às vezes você pergunta, ah, eu publiquei 500 artigos. Como que eu apareço com os 500 artigos no Google? Uma das coisas é exatamente usar esse plugin. Outra dica simples, que está mais evidente agora nos dias de hoje. A gente tem um nome na área pra real author, mas não se preocupem. Vocês vão entender o que é. Vocês já se perguntaram como vocês fazem pra aparecer a sua carinha lá no Google? Exemplo, esse tipo de coisa aqui. Quando você faz uma busca, como que faz pra aparecer esse rostinho aqui do lado do Google? Qualquer pessoa pode ter. Ou ainda nesse exemplo aqui, que eu digitei, review do Nexus, que está em evidência agora. Aparecem três pessoas. Como que se eu fosse esse site aqui, t3.com, como que eu posso aparecer com esse tipo de coisa? Basta duas coisas. Você ter um perfil no Google+, né? O Google+, vai lá, cria o seu perfil. Ele é bem útil, coloca a sua foto, coloca a sua descrição e tal. E ainda tem uma dica interessante. Às vezes você quer fazer um perfil fake, né? Como tem o não salvo, quer fazer um perfil fake. E eu achei um perfil fake aqui bem interessante. Nos jogos do Mario, pô, esse cara aqui parece exatamente com o Mario. Mas o nome dele é Mario Souza, né? Não é o Mario do Luigi, tal, do joguinho. Mas enfim, só de colocar esse rostinho aqui, existem estudos que mostram que você consegue 30% a mais de visita do que você estava recebendo. Só porque você colocou o rostinho. E isso é meio óbvio, né? Se você olhar cada um dos itens aqui, você chama muito mais atenção com uma imagem do lado do teu resultado. Mesmo que eu esteja aqui em segundo, eu chamo mais atenção que o primeiro. E por isso que me traz uma vantagem. Agora, entre os três aqui, né? Entre os quatro primeiros, quais que vocês acham que vai ter mais cliques? Com certeza é o primeiro, o segundo e o quarto. O terceiro não tem aquele chamariz, aquela ideinha ali pra... Olha aqui, ó, tem um resultado interessante, tá? Então, o que vocês podem fazer? Criou o perfil no Google+, e aí depois vocês ativam aquele plugin que eu falei. A primeira dica, só ativar ele. E aí você vem na sua página de perfil do WordPress. Vai lá no menuzinho em cima, configuração do seu perfil, do seu nome. E coloca o link do teu perfil no Google+. Colocou isso, ele automaticamente vai fazer o seu rostinho aparecer muito bem. Aparecido lá, tudo direitinho lá pro Google, tá? Outro ponto importante que poucos blogueiros se ligam, tá? É a velocidade. Em 2010, mais ou menos, eu não lembro agora, tem o item direitinho. Acho que abril de 2010, o Google anunciou e falou assim, eu gosto de sites mais rápidos. Por que disso? Porque as pessoas querem acessar sites mais rápidos. Cada vez mais a gente tem menos tempo. Você não quer perder tempo com aquela barrinha carregando. Ninguém mais usa, né? Aqueles modem antigos de 56k que faz... Ninguém gosta daquele negócio. Todo mundo tem banda larga. Você não quer esperar 10 segundos pra uma página poder carregar. E óbvio, o Google entendeu isso. Se a gente não quer, o Google tem que fazer isso também. Eu tenho que falar, beleza, site mais devagar não pode estar nas primeiras posições. E eles têm algumas métricas pra poder calcular. E aí a gente tem duas formas de melhorar. Se você é um programador mais assíduo e tudo mais, você pode vir, entrar nesse scriptzinho aqui, nessa ferramentinha do próprio Google que chama PageSpeed. Coloca o seu site, ele fala tudo o que tá errado pra você e como você tem que consertar. Agora, se você é lazy, né? Se você é despreocupado, não tem tempo pra nada e tudo mais, meio preguiçoso como eu sou, você vem e instala esse pluginzinho. Chama W3 Total Cache. Instalou ele, tem essa tela aqui, né? Que você faz o download. Instalou ele, ele faz tudo pra você. Ele compacta imagens, compacta CSS, ele faz diversas otimizações no seu blog pra ele carregar cada vez mais rápido. Então, essa é uma vantagem competitiva do WordPress. Você não precisa ficar lá mudando todas as coisas do seu site. Instalou esse plugin, ele resolve praticamente tudo pra você e seu site vai carregar muito melhor. Outra coisa que todo mundo fala que é importante, mas ninguém mostra o que é importante. Os botões sociais. Quinta dica. Os botões sociais nada mais são, né? No compartilhamento em mídias sociais, nada mais são do que você dizer pras pessoas. Eu recomendo isso. Toda vez que você clica no like em um artigo, toda vez que você retuita um link pra um artigo, toda vez que você clica no mais um, você tá falando, eu recomendo esse material. É simples, é óbvio. Quando você tá pensando, clicou no botão, é porque você gostou. Só que, pro Google, o que conta é o mais um, né? Que é exatamente a interface dele, é o like dele. Então, toda vez que você clicar no mais um, o que ele faz? Ele joga dentro da rede social do Google, que é o Google+, o Google+, como algumas pessoas chamam. E aí você tem lá. Todas as pessoas, eu cliquei em mais um, o meu artigo foi exatamente pro Google+. O que que isso traz de informação? Eu tenho aqui mais de 5 mil pessoas que me seguem, né? Ou que estão, que eu estou inserido no círculo delas. Então, 5 mil pessoas vão receber um sinal falando, olha, o Fábio está recomendando esse artigo. Apesar de ser meu, mas eu estou recomendando esse artigo. E aí o que que vocês têm que absorver? O Google entende isso como um sinal, como uma fonte, um classificador. Quanto mais mais uns você recebe, melhor é. Por quê? Ele fez essa mudança, acho que foi mais ou menos no final do ano passado, no começo desse ano, que chama Search Plus Your Word. Você pode clicar aqui. E ele nada mais faz do que o seguinte, ele pega toda a sua rede de contatos e vê o que eles estão gostando para exibir para você. Então, eu gosto do assunto SEO. Ele vai trazer tudo o que os meus amigos de SEO gostam e exibe para mim, falando, olha, o Tom, Gianluca e o Randy, eles gostaram desse resultado. Você provavelmente vai gostar. Então, no final das contas, ele privilegia todas as recomendações de amigos. Então, se você curte ou clica em mais um, em um artigo, todos os seus amigos vão saber disso. Ou se um amigo seu clicar nesse mais um, você vai acabar sabendo isso. E aí, o que a gente tem que concluir é, por que vocês têm que botar o botão de mais um? Não ficar só no like e tweet. Coloque o botão de mais um, porque você vai aparecer direto aqui nos resultados do Google, mostrando o seu rostinho que você endossa ou que alguém endossa aquele resultado do seu site, por exemplo. Outro item importante, dica seis, mensurar, mensurar, mensurar. Quando vocês estiverem trabalhando em um blog, a parte mais importante é, você faz ação, mas a parte mais importante é você medir, saber se deu certo ou não deu certo. Então, a primeira coisa é grátis, é do Google, usem. Google Analytics, ele é a ferramenta mais simples. Você pode entrar lá, digita no próprio Google, Google Analytics, entra lá, faz o seu cadastro, e aí você instala esse plugin aqui, chama Google Analytics for WordPress. O que ele faz? Ele faz toda a instalação do Analytics para você, sem mexer uma linha de código, exatamente desse jeito. Você clica aqui nesse botão, autentica no Google, põe sua senha e tudo mais, autoriza o acesso do Google Analytics no seu blog, e aí depois você escolhe qual conta direitinho, clicou em salvar. A partir daí, tudo, todas as suas visitas vão começar a aparecer no seu Google Analytics. Todas as pessoas que visitaram, quais páginas eles visitaram, quando visitaram, quanto tempo permaneceram. E aí, navegando no meio desses resultados, dá para você saber coisas como o que as pessoas pesquisam na minha caixinha de busca. Vocês já olharam o que as pessoas estão digitando lá na tua busca do seu blog. Você tem a caixinha ali, e o que as pessoas estão digitando, o que elas estão pesquisando quando entram dentro do seu site, o que elas estão olhando ali dentro. E aí, você pode entrar só nessa parte, pesquisa interna, termos de pesquisa e, bum, está aqui. Estão todas as informações aqui dentro do meu site, as principais buscas são Facebook, desafios, sitemap, Orkut, etc. Então, eu sei o que as pessoas estão querendo, eu posso pegar e produzir mais e mais e mais material sobre aquele assunto. Eu também posso saber quais as palavras que estão me trazendo mais visita. Então, por exemplo, se eu sou o Bobagento, eu consigo saber exatamente quantas pessoas estão vindo por cada palavra-chave. Só entrar nesse item aqui, Origens, Orgânico, você vai ter exatamente todas as palavras. Ah, Mestre SEO do meu blog, é a palavra que traz mais visita para o meu site. Depois SEO, depois contador de caracteres e etc. O que você precisa absorver disso? Você sabe o que as pessoas digitam no Google para depois chegarem dentro do seu site. E aí, o que você pega e escreve mais sobre aquele assunto? Quanto mais você escrever sobre aquele assunto, mais visitas você vai ter. Outro item importante, daqui para frente vocês nunca viram, não apareceu em evento algum do Brasil, pessoal. Essas aqui são as técnicas mais tops que a gente tem e mais simples de usarem. A primeira, item 7, dica do meu amigo Frank Marcel. Sigam ele lá no Twitter, arroba Frank Marcel, trabalha lá comigo. Uma das coisas que a gente tem lá no nosso trabalho, dos clientes que a gente cuida, é... Olha o Cadu aí. É você prestar atenção e saber o que será que as pessoas estão digitando no Google como pergunta para poder chegar no meu site. Por exemplo, dá para descobrir tudo pelo Analytics, mas, por exemplo, eu consigo montar um painel de dúvidas com o que é, por quê, qual, quais, etc. Eu consigo saber que as pessoas estão digitando no Google o que é SEO e depois chegam no meu site. Que as pessoas digitam aqui o que significa compartilhar no Facebook para entrar no meu site. Eu tenho um painel que é atualizado em tempo real para saber exatamente o que as pessoas estão digitando. Você fala, poxa, Fábio, que mágica é essa? Clica nesse link. Vocês vão pegar essa apresentação, clica nesse link e automaticamente todo o painel vai aparecer para vocês. Vocês vão saber todas as dúvidas que as pessoas estão digitando no Google e caindo no seu site. E aí é simples. Eu não tenho nenhum artigo explicando o que é Bing, que é o buscador da Microsoft. Eu vou lá, pego, crio um artigo falando o que é Bing e ganho mais visitas. É simples. E você pode variar o tempo aqui. Eu peguei um período de tempo de dois meses. Você pode pegar uma semana, você pode pegar de um ano para saber exatamente quais as dúvidas das pessoas. Ou seja, pega, clica nesse link e ele faz toda a mágica para vocês. Vocês vão ver dentro do seu painel do Google Analytics todo mundo lá que está digitando termos para vocês. É uma dica, assim, fenomenal. A gente faz trabalho para diversos portais criando conteúdo baseado no que as pessoas têm dúvida. Dêem uma olhada, vocês vão ver que tem muito valor. Outro item que a gente usa muito chama reotimização. O que é reotimização? É você fazer otimização no que já foi, entre aspas, otimizado ou publicado. Então, a nossa ideia simples é você pegar todos os artigos que você já publicou até hoje e repassar eles um a um olhando quais são os problemas daquele artigo. Por exemplo, eu já publiquei no meu blog pessoal mais de 800 artigos. No site da Mestre SEO a gente já publicou mais de 900 artigos. Mas será que a gente realmente otimizou cada um deles? Provavelmente não. Então, quando você para para olhar o que está de errado em cada um deles funciona muito bem. Aí você está falando bonito o que você está falando, Fábio, como que eu faço? Simples. Pega mais uma vez o seu Google Analytics. Clica aqui em tráfego orgânico. Tem toda a sequência ali para vocês. Vocês vão obter todas as palavras-chave igual a gente viu anteriormente. Seleciona ali o item dimensão secundária. Está no slide. Fique tranquilo. só vou mostrar a sequência. Escreve página de destino. O que isso vai me dar? O que o Google Analytics vai me dar? Ele vai falar assim, essa página recebeu tráfego deste termo. Então, eu peguei uma aqui, aplicativos do Facebook. E a primeira palavra que traz mais tráfego para aquela página é exatamente aplicativos para Facebook. E aí eu pergunto para vocês, será que aquela página está realmente otimizada? Não sei. Joga nessa ferramenta que a gente fez, que é gratuita. vocês podem usar um bilhão de vezes. Fiquem à vontade. Usa mesmo. Pega e coloca a URL, a página que vocês estão escrevendo ou que vocês já escreveram e para qual termo ela deveria aparecer. Colocou aqui aplicativos para Facebook e ela fala, mexa nisso, mexa naquilo, mexa naquilo outro. Se você fizer ao menos uma vez por dia em um artigo, não gasta cinco minutos. Eu garanto para vocês que vocês vão ter mais visitas. Eu faço isso há oito anos e dá muito certo. A gente ganha dinheiro fazendo isso. Então, se vocês pararem uma vez por um dia, todo dia vocês fazem esse trabalho no que vocês já publicaram, vocês com certeza vão ter sucesso. Eu garanto para vocês, eu não sei se vocês pagaram, não pagaram, mas mandem reclamações para o meu e-mail se estão funcionando. Eu garanto, eu faço isso em vários clientes, em vários trabalhos, reotimização, dá muito certo. Outra dica super inovadora que a gente criou, que a gente montou para vocês. A gente chama de planilha de conteúdo. Às vezes você está lá pensando, putz, o que eu vou escrever para o meu blog? O que será que as pessoas querem? O que será que dá para eu colocar lá? A gente montou uma planilhinha para dar ideias do que vocês podem escrever. Isso para jornalista está sendo sensacional. É uma planilhinha igualzinha a essa que o endereço é desse jeito aqui, bit.ly barra ideias traço conteúdo. Se você entrar aqui no próximo slide tem todas as instruções de como usar ela, etc. Mas se você entrar nessa caixinha amarelo você digita uma palavra-chave. Por exemplo, FIFA, por exemplo, Corinthians, por exemplo, sei lá, YouPix. E ele automaticamente vai pesquisar em diversos canais como blogs, Google News, Yahoo Respostas, YouTube. Ele vai te mostrar todo um painel do que foi publicado em todos esses canais automaticamente. Isso aqui é Google Docs, pessoal. Qualquer pessoa pode ter. É gratuito, você não paga nada. E aí você sabe tudo o que está todo mundo falando naquele momento. Agora imagina você com a cabeça de eu preciso criar um conteúdo do teu assunto. Escreve na planilha e a planilha já vai mostrar o que está todo mundo falando sobre aquele assunto. Você tem vários insights na mesma hora e dá para você escrever muito mais conteúdo. Isso aqui está sendo sensacional para a galera nossa que trabalha com conteúdo, para diversos jornalistas do Brasil. Vocês podem só entrar nessa planilha, sigam essas instruções que elas são matadoras. E o último que ninguém nunca viu. Eu frequento eventos de SEO há quatro anos lá fora. Todos os eventos nacionais eu estou presente. Ninguém nunca viu essa técnica. É a primeira vez que alguém vai ver. Eu estava navegando e eu tenho muita curiosidade por novas mídias sociais e o Pinterest é uma das mídias sociais que mais vem crescendo nos Estados Unidos e no Brasil. É bem bacana. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu já parei para pensar e falei assim, será que o Pinterest pode me dar visita? Será que eu consigo extrair alguma coisa de dentro do Pinterest? E aí, pensando, ele é um repositório de imagem, um lugar onde todo mundo entra lá. E aí, se a pessoa gosta da imagem, ele clica nesses botõezinhos, Pin it, e aí você pode gostar, republicar, etc. É bem bacana, a rede social é bem interessante. Mas aí, clicou, apareceu no botão, aí tem uma sacanagem para vocês. Desculpa aí quem está assistindo e tal, mas é realmente uma sacanagem que eu aprendi em um blog gringo. Eu estava navegando dentro do Pinterest, procurando fotos, imagens e tal para publicar e eu vi que um site, esse site aqui que eu estou visitando, ele aparecia igual uma avalanche para todas as imagens que eu pesquisava, esse site estava lá e com várias menções da imagem. Eu falei, caramba, como é que esses caras estão aparecendo? Eu cliquei, entrei aqui, está uma foto bonita, beleza, até aí foto bonita tem muito no Pinterest. Mas, qual que é a sacada dos caras? A sacada é a seguinte, normalmente, o que acontece? Você põe os botões de pin, de share, de tweet, etc, logo acima ou logo abaixo do post. A pessoa clicou, o que acontece no Pinterest? Ele mostra essa telinha, assim, o fade, você escolhe qual imagem que é, gostei dessa do meio, clico em pin it, beleza, ele vai aparecer lá no meu Pinterest. Isso aí é o tratamento normal. Mas, qual o pulo do gato por trás desse site e por que eles ganham bastante coisa? Que tal simular o efeito do botão ao invés de estar no botão? Põe em cima da imagem. Normalmente, você clica na imagem, você não clica no botão. Você gostou da imagem, você vai clicar nela. E aí, o que o cara fez? Toda vez que você clica na imagem, ele faz um link, ele tem um link em volta dessa imagem aqui que ele simula exatamente o botão. Aqui tem um exemplo, vocês podem abrir depois, mas ele troca a URL do site, a URL da imagem e a descrição da imagem. É só você fazer isso toda a imagem, montar um scriptzinho e tal. Fica um negócio meio feio desse jeito aqui, mas garanto para vocês, funciona. Clicou nesse botão, automaticamente aparece a telinha do Pinterest para você só clicar a pin it. E aí, você consegue fazer uma avalanche de imagens dentro do Pinterest. Então, se você tem alguma imagem, todos os blogueiros que estão aí no Brasil que tem imagem, ficam fazendo meme, etc. nenhum explora o Pinterest direito. Então, qual que é o instinto natural das pessoas? Viu a imagem, ele vai clicar em cima da imagem. E eu sem querer fiz nesse post, eu cliquei, eu fui parar no Pinterest e falei, o que está acontecendo aqui? Até cliquei pin it, porque eu gostei, eu falei, mas o que está acontecendo? voltei e olhei e falei, poxa, o cara simulou o botão dentro da imagem. E isso faz a diferença, tá gente? Então, uma técnica que vocês podem fazer um avalanche dentro do Pinterest. E aí, vocês têm a publicação dentro do Pinterest e aqui na partezinha de cima tem exatamente o link para o seu site. E se a pessoa clica também aqui na imagem dentro do Pinterest, ela vai para o seu site. Seu tráfego faz assim, dentro do Pinterest. Garanto para vocês, passem essa ideinha que é sensacional. E aí, quanto mais cliques, mais pins e quanto mais pins, mais visita. Fácil de fazer, simples de fazer, antes de toda imagem que vocês colocarem, antes de publicar, toda imagem que vocês tiverem no blog de vocês, faz essa modificaçãozinha, esse linkzinho que é matador. E aí, eu acho que eu corri para dar tempo aí do pessoal, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tem tempo para perguntas, tem tempo para dúvidas. Se alguém quiser saber qualquer coisa da área de blogs, da área de SEO, só perguntar. Estou aí para ajudar. Valeu, pessoal. Oi, tudo bom? Meu nome é Edson. Eu tenho duas perguntinhas para você. A primeira, eu queria saber o que você acha do uso de diretório de links, como o Cioso, Colmeia e Webba. E a segunda é, eu tenho reparado que o número de not provided nas minhas keywords tem aumentado. E como lidar com elas e qual a melhor estratégia para lidar com elas? Então, respondendo a primeira enquanto eu volto aqui todos os slides, a primeira, utilizar o Eba, Linkk, que acabou, Rexace, que era antigo, Colmeia e tudo mais, a gente não usa mais. É um tipo de estratégia que o Google não está gostando, ele está penalizando lá fora já, sites que utilizam esse tipo de repositório. A gente parou em todas as estratégias que a gente fazia para os nossos clientes, a gente simplesmente abandonou. O que a gente investe hoje em dia para ganhar links? Você viu que a palestra é praticamente concentrada em fazer conteúdo bem feito. Então, a gente trabalha muito bem o conteúdo. Ao invés de ficar tentando ganhar links dessas fontes, a gente parou, parou mesmo e a gente só trabalha criação de conteúdo na veia, fazendo direitinho, montar um título legal, colocar uma imagem boa, fazer um artigo que as pessoas queiram ler e trazer essa informação. Eu abandonei simplesmente esse tipo de estratégia, de diretório de links. Agora, com relação à questão da Not Provided, ela é uma informação um pouquinho, às vezes, técnica demais, mas se vocês forem olhar nesse relatório, a minha principal, entre aspas, palavra-chave, que traz mais visitas, é o tal do Not Provided. O que é isso? O Google, há tempos atrás, ele está pensando na privacidade do usuário e aí, toda pessoa que entra utilizando HTTPS no Google, ele não passa a informação de qual palavra-chave ele digitou diretamente no Google. Então, assim, cada vez mais a quantidade de pessoas que estão entrando no seu site utilizando essa versão segura do Google, está aumentando. E aí, independentemente de qual palavra-chave o cara digita, ele acaba caindo no Not Provided. Eu tenho o seguinte pensamento, existem milhões de palavras-chave que você vai ver, que você vai receber tráfego. São todas elas somadas para dar uma Not Provided. Você ainda tem uma porcentagem muito boa de informação. Então, a gente simplesmente está ignorando. Melhor jeito, por enquanto, simplesmente ignora, trabalha com todas as outras, está razoável. Na pior das hipóteses, o que você pode fazer é fazendo, acho que aqui, nessa parte do reotimizar, você pode fazer a seleção de dimensão secundária e você consegue saber qual página de destino. Apesar da palavra-chave ser Not Provided, ele aparece qual a página que o cara está caindo. Então, você tem uma noção de mais ou menos para onde o cara foi. Então, aí você sabe a aceitação. Beleza? Se você quiser mais alguma dúvida, melhor, a gente depois bate papo. Beleza? O WordPress também consegue transformar ele para deixar, digamos, como um site, sem ser portal. Sim. E essa otimização para SEO funciona legal também quando você deixa o WordPress como um site, porque você não está colocando conteúdo dinâmico sempre, aquela coisa estática sempre, né? Funciona, tudo funciona lá, tudo que eu dei para vocês ali, por isso que no começo eu falei, todas as indústrias que estão usando e tudo mais, a gente tem o nosso site que é parte blog, parte site institucional, a gente aplica todas as técnicas nas duas partes, não importa, se ele foi feito em WordPress, tudo que você viu aqui pode ser feito. Oi, meu nome é Frederico e parte do meu blog eu preciso atualizar constantemente os posts que eu faço. Como que eu faço isso para essas atualizações serem pegas pelo Google, o Google não achar que é um conteúdo antigo e me aproveitar disso? Me explica melhor, por que você precisa atualizar? Isso, por exemplo, eu tenho uma lista de chips internacionais provados que funcionam, de dicas de leitores, então toda hora eu estou adicionando novos chips. Não tem problema, o WordPress tem um sistema dentro dele, por isso que eu também gosto e uso o WordPress, desde a versão 1.x lá da vida, ele tem um sistema acoplado que toda vez que você altera alguma coisa em algum artigo, ele faz um ping, ele avisa diversos servidores, inclusive os servidores do Google que você atualizou o conteúdo, não precisa fazer nada, você está tranquilo. Então para o Google não vai ter problema? Não. Ele vai perceber que aquele conteúdo é novo? Vai perceber que é conteúdo novo, sim, com certeza. Beleza, obrigado. Oi, meu nome é Bruno. Existem dois serviços de blog mais usados, que é o WordPress e o Blogger. O Blogger sendo do Google, a gente tem alguma vantagem? Nenhuma. Nenhuma vantagem. O que a gente usa aqui, na verdade, é a instalação do WordPress, que você faz no seu servidor. Não é nem o WordPress.com, que é aquela versão gratuita e tal. Eu pego o arquivo, o sistema mesmo, o CMS que você baixa no WordPress.org, instalo no meu servidor e uso de lá. A dúvida mesmo é se eu usando o Blogger, por exemplo, eu uso o Blogger, eu vou ter mais alguma posição maior no Google sendo um serviço do Google? Não, não. Ele dá o mesmo tratamento, mesmo sendo um serviço do Google. O mesmo tratamento que você tem, eu tenho. O não salvo tem, cada um tem o mesmo tratamento, mesmo sendo uma plataforma do próprio Google. Entendi, tá bom? Beleza? Beleza. Eu tenho um blog, mimiji.com.br, eu queria saber sobre mudar o link, por exemplo, mimiji.xpg.com.br. Já recebi proposta de fazer isso. Certo. Se isso tem alguma coisa a ver? Tem problemas, porque toda vez que você mudar o seu site de endereço, você troca o nome, igual fazendo uma brincadeira. Eu vi a blogueira Sheime voltou para o blogspot agora, ela estava em um domínio normal, você acaba perdendo todas as referências. Depois eu posso te passar exatamente o que você tem que fazer para você não perder essas referências e não perder a relevância no Google. Esse redirecionamento 301. Isso, exatamente, o redirecionamento 301 que você tem que fazer para ficar tranquilo. Tipo, blog de humor, eu estou em quarto na pesquisa, assim, blog de humor. Tipo, eu estou com medo de perder. Eu não vou pagar a provocação. Provavelmente você pode ter mexer um pouquinho ali o seu posicionamento. Provavelmente. Mesmo fazendo esse redirecionamento? Mesmo fazendo. Pode ser, tá? A chance é pequena, muito pequena. Mas eu já vi casos que às vezes o cara estava em quarto, caiu para quinto e depois ao longo do tempo ele vai voltando. Mas tem casos que ficou tranquilo, tudo certinho. Depende, varia. É sorte. Às vezes é sorte. Beleza. Pessoal, valeu. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aí do lado. Qualquer coisa, a apresentação está disponível na internet, tá? Valeu. E aí E aí Obrigado.